Música Isso é uma normalidade da maior ordem. Você pode ver, aqui é onde vem. Essa é parte do carro, a raio que a gente tem. Ah, não, não, não. Mas isso é engraçado. Tem que olhar para cima. O carro está fechado, ninguém pode procurar o carro. Ninguém conhece o carro do carro. É uma coisa muito engraçada, mas estranha. Não é misterioso, é estranha. Aqui está um vídeo. Aqui está um vídeo. Há um vídeo! Então, em novembro de 2020. Aqui está o insurrence. Aqui está o contrato. 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 E aí e vem, meu. Olha, isso aqui é bizarro. Ah, é bizarro, é bizarro. E aí, gente, como diz o filme, eu disse que a gente não vai pagar pessoas. É o que a gente faz de fulgur. É a máquina para a gata é pensou, é o que a gente tá falando. É, é. É o que a gente faz de fulgur. É, a gente não vai fazer de fulgur. É, eu vou pegar de fulgur. Eu vou pegar de fulgur. É o que eu tô com a tua... Mas nós estamos fazendo isso? Eu estou ouvindo. Eu que estou ouvindo BOL. Eu estava ouvindo BOL. Eu estou ouvindo BOL. Eu estou ouvindo BOL. Eu estou ouvindo BOL. Essa já said a gente, seu filho ou meu irmão estranho que eles atrapalham é viol paci 낙 сейчас Raul A��을 a ele não lhe atrapalhar Aqui é a minha palura Aqui é a kidokia A kidokia 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 Eita Não vem Não vem Não vem E aí, e aí E aí, e aí E aí, Munez